olá pessoal aqui quem fala com vocês é carlos rodes e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre cbtwist 2021 precisa ser inovada pela ronda aproveitando aqui mandar um salve para marilene souza né tá aí pessoal e aproveitando a paradinha no vídeo se inscreva no canal e deixa eu gostei pessoal para melhor o youtube indicar o canal e você se inscrevendo vocês vão estar sempre é informado sobre o mundo duas rodas o pessoal é novo de hoje como eu já falei aqui né eu acredito muito sim na inovação aí da ronda entendeu porque porque pessoal se ela no caso não venha é inovar o que é que pode acontecer e aos poucos né e perdendo o seu prestígio né e também fica defasada a tecnologia fazendo falando aí nem defasada tecnologia vamos somente lembrar pessoal é daquela máquina né não sei que quem lembra né quem lembra coloque aí nos comentários é sobre aquela máquina chamava kodak né o cara queria tirar uma foto aí tinha que pegar é comprar um filme colocar na máquina tem umas maquinazinha até com o nome parece com nome 9 depois que você bater a foto e tem que revelar tem que ver se a foto queimou tal então tinha todo esse negócio aí né e agora com o desenvolvimento aí do da tecnologia é nós estamos vendo aí que as pessoas andam com o celular bem mais potente aí do que é que simplesmente tinha é as pessoas naquela época né com a máquina né então a tecnologia é isso pessoal ela tem que ser constantemente é por parte da empresa acompanhado perto né para que no caso não fique aí para trás né então você vê aí é a cb twist no caso aí por parte da ronda né se deixar ela do jeito que se encontra aí a fez vai tranquilamente dominar né até porque o brasileiro olha muito aí o aspecto é relativo é relativo a preço né então ela competindo aí com o preço é bom e tendo tecnologia aí mais avançada vai dificultar no caso aí é o lado da ronda entendeu então é por isso que eu acredito muito né que vem aí a ser inovado né e aí você fica aí até o final do vídeo né que eu vou falar mais algumas coisas aqui relação a cb twist né 2021 é uma das coisas que vou falar aqui para vocês é em relação aí a a o mês de dezembro né que eles estão falando aí que vai ter modificações tal né e outros acredita que depois do dia 15 de dezembro né agora agora é o seguinte né se no caso a ronda realmente atualizar cb twist pessoal aí vale a pena né vocês pegarem aí agora ainda no mês de dezembro mas se vocês perceberem que não vale a pena porque não foi atualizado atualizado eu acho que vocês estão aí no caminho certo viu porque daqui a pouco termina o ano aí só falta o mês de dezembro né então eu acho muito perto já né de virar o ano e aí a pessoa que já esperou até agora né eu acho que deve esperar aí aí uma atualização pelo menos né e até porque como muita gente estava falando aí né e é caso mas no caso é é não mudou nem a pintura não mudou o grafismo né então é isso aí que muita gente vai comentar né que não teve isso então mas você simplesmente falando que tipo assim tipo assim que não mudou nada mas você não pode só ficar falando né você tem que no caso que agir né ou seja não comprar porque se você não compra e muitas pessoas pensam assim a tendência aí é é eles baixarem o preço e procurar no caso é se adequar né é porque veja só é muita gente às vezes aqui na cidade mesmo às vezes fala assim rapaz essa moto tá caro muito caro muito caro com esse dinheiro fazia isso fazia aquilo e quando passa e quando pensa que não a pessoa tá comprando entendeu então as ações que eu tô falando aqui não é simplesmente a ação de de boca né significa no caso ter ação para não comprar que a verdadeira ação é essa né não comprar agora mesmo nós estamos chegando já no finalzinho do ano a ronda ainda não se pronunciou nada fica aquela expectativa danada em cima das pessoas e aí imagine só vai procurar atender pelo que eu tô vendo primeiro aos donos de concessionária né e os clientes vai ficar por último né então eu acho bom a pessoa dar uma resposta como o pessoal lá da Índia né então os países indianos eles dão a resposta e aí as montadoras elas tratam de se adequar né e não igual o Brasil que só é só fala mas acaba comprando então então as informações que estão chegando é essas né e diz que a partir do dia 15 de dezembro né vai ter modificações tal aí coloca esse monte de mistério a pessoa liga para trazer uma informação para vocês quase praticamente a informação não sai ficam prometendo mil e uma coisa e aí quando pensa que não já no finalzinho do ano traz aí digamos assim nenhuma atualização muda apenas o o grafismo e a pintura e com isso já na cabeça deles já fizeram muita coisa entendeu e aí acaba é a gente enquanto consumidor dá essa resposta dizer que queremos moto onde tenha atualização tipo assim um indicador de marcha né um farol em LED porque pelas informações aí que eu tô vendo simplesmente é isso pessoal simplesmente é dar um tempinho pelo que eu tô vendo né isso é minha avaliação pelo que eu tô vendo é dar um tempinho as pessoas ficam com aquela ansiedade danada para pegar moto e depois disso o que é que eles fazem simplesmente muda o grafismo e a pintura como a pessoa tem muito tempo que recebeu aí aquela aquela intensidade né de ansiedade aí acaba até se conformando qual qual é a conformação que pode gerar a conformação que pode gerar é o seguinte é a pessoa chegar e dizer rapaz pior é se a ronda não tivesse mudado nada pelo menos mudou a pintura e o grafismo entenda aí pessoal o que eu quero dizer que quando passa aí um determinado tempo né onde ela não fala nada né que leva tudo aí em banho-maria acontece isso nas pessoas né aquele grau de de ansiedade né agora não né porque já está chegando no final do ano eu creio que ela deve tomar uma decisão aí né e não ficar assim na inércia né então aí vocês deixem aí nos comentários aí pessoal o se vocês comprariam ou não essa motoca aí né 2021 caso ela não atualize nada ou até mesmo né nem pintura nem grafismo apenas jogar ela do jeito que está aí então coloca aí que é pra gente debater aqui nos comentários então eu vou ficando por aqui pessoal até o próximo vídeo aí até o próximo vídeo